E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça o trabalho da Comissão da Verdade no Pará. 50% dos internautas são jovens. Curso de residência em oftalmologia completa 10 anos. Centro de Inclusão Social realiza espetáculo de Natal. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a operação de final de ano do Procon. Você já pode ligar para participar. O número é o 4006-9211. Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o trabalho da Comissão da Verdade que neste mês entregou um relatório à Presidência da República com os resultados da apuração dos casos de morte, tortura e desaparecimento de pessoas durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. Este ano no Pará foi criada a Comissão Estadual da Verdade. O ex-governador Aurélio do Carmo foi o primeiro ouvido pela comissão. Era governador do Pará em 1964, quando teve o mandato cassado pela ditadura. A Comissão paraense segue as linhas da Nacional. Não terá o poder de punir os acusados de violações, mas encaminhará aos órgãos públicos informações que possam auxiliar na localização e na identificação de corpos e restos mortais dos desaparecidos no período político. A partir desse levantamento, que é um levantamento mais documental e identificando as vítimas da repressão política, nós pretendemos iniciar uma outra fase, que é a fase de tomada de depoimentos. Ouvir dessas pessoas o tipo de violência que sofreram, quando sofreram, os locais onde isso aconteceu, as consequências que advieram da repressão política. Seguramente nós tivemos aqui no Estado pessoas que não puderam prosseguir as suas carreiras profissionais na academia, no âmbito da universidade, nos sindicatos, os estudantes. Os próprios políticos que tiveram os mandatos cassados, todo esse conjunto de violações, nós pretendemos levantar, saber o que de fato aconteceu aqui. O trabalho da Comissão Nacional da Verdade terminou essa semana. Durante os últimos anos, foram colhidos 1.120 depoimentos, 132 de agentes militares, produzidos 21 laudos periciais e realizadas 80 audiências públicas em 15 estados brasileiros. Uma delas em Belém, em agosto de 2012, para investigar os mortos durante a guerrilha da Araguaia. De acordo com o documento de direito à memória e à verdade, cerca de 150 pessoas opositoras ao regime militar no Pará desapareceram após terem sido presas ou sequestradas por agentes do Estado. A Comissão Estadual da Verdade ainda não possui o número exato de vítimas do regime militar, mas trabalha apurando documentos para que sejam identificadas todas essas pessoas. As pessoas precisam saber que a violência cometida contra as pessoas, você conta a vida democrática, o direito de opinião, a liberdade de expressão, todos esses aspectos da vida democrática acabaram cerceados. E as pessoas precisam, hoje, aquelas que não viveram o período, elas precisam saber que isso aconteceu, porque fazendo o levantamento histórico, resgatando a verdade histórica, nós podemos criar pactos sociais de preservação de instituições que impeçam que aquelas violações venham a se repetir no curso da história. A Comissão Estadual reúne nove entidades. As oitivas com as testemunhas serão reiniciadas em janeiro de 2015. Os trabalhos deverão durar dois anos até a apresentação do relatório final em 2016. A semelhança do que foi feito pela Comissão Nacional da Verdade, nós pretendemos produzir um relatório final de tudo aquilo que foi apurado. E, a partir desse relatório final, elaborar algumas recomendações. E essas recomendações, seguramente, algumas delas irão na linha daquilo que já foi recomendado pela Comissão Nacional da Verdade. Mas, talvez, nós possamos pensar, no âmbito do Estado, alguma coisa no sentido, assim, de reparação mesmo das vítimas. A Polícia Federal confirmou que houve vazamento do tema da prova de redação do Enem em 2014 para estudantes piauienses. Segundo as investigações, o vazamento ocorreu já nos locais de aplicação das provas e não houve furto da prova de redação em uma gráfica ou empresa de transporte, o que tornaria o caso mais grave. A perícia foi realizada no celular do estudante que fez a denúncia. E, ainda falando de educação, a partir de 2016, a Universidade do Estado do Pará vai aderir ao Exame Nacional do Ensino Médio em seu processo seletivo. As etapas do programa de ingresso seriado, já iniciadas nos últimos anos, serão cumpridas. Com o Enem, os novos critérios de seleção e distribuição de vagas serão definidos por edital que será elaborado no próximo ano. A resolução que prevê a adesão ao Enem foi aprovada nesta quarta-feira. O Procon realiza uma operação de final de ano para fiscalizar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Na entrevista de hoje, vamos saber quais são as principais regras para as quais o consumidor deve ficar atento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo o Leandro Pina, que é o chefe de fiscalização do Procon aqui no Pará, para justamente esclarecer quais são esses pontos de verificação que a instituição vai fazer nas empresas, no comércio de Belém, principalmente nesse período de final de ano, quando o movimento fica intenso por causa das festas de final de ano. Qual é o objetivo, o principal objetivo, dessa fiscalização? Olá. Até o próximo dia 23, nós vamos estar fazendo uma fiscalização bem intensa no comércio daqui da capital. E nós vamos estar fiscalizando tanto os shopping centers, quanto o próprio comércio, todas as lojas de maneira geral, e algumas lojas de departamentos também, para verificar o cumprimento do que prevê o Código de Defesa do Consumidor para que o consumidor não seja lesado no ato da compra. Tem alguns aspectos que vocês vão, alguns aspectos pontuais, que vocês vão observar se aquele determinado estabelecimento está cumprindo. Quais são esses aspectos? Isso. A gente vai estar verificando se o estabelecimento possui um Código de Defesa do Consumidor para livre consulta, como já é obrigatório em todo estabelecimento comercial desde 2010. Nós vamos estar verificando se o estabelecimento emite cupom fiscal com CPF para que ele possa participar do programa Nota Fiscal Cidadã, quando ele quiser. Vamos estar verificando se todos os produtos ofertados dispostos à venda estão devidamente precificados, com a precificação das vitrines voltadas aos consumidores. Vamos estar verificando também se não está havendo nenhuma prática comercial abusiva para o consumidor, para que ele não se sinta lesado no ato da compra. Caso essas orientações, essas regras não estejam sendo cumpridas, que tipo de penalidades os comerciantes podem sofrer? Em apenas três dias de ação, nós já podemos autuar nove estabelecimentos comerciais por algumas práticas infrativas. Então, o estabelecimento que estiver cometendo essa prática de lesar o consumidor, causar qualquer tipo de dano a ele, o estabelecimento está sendo autuado, a equipe de fiscalização lavra o alto de infração e o estabelecimento tem dez dias para fazer uma defesa junto à Procon Estadual. Compras por meio de cartão de crédito, por exemplo, elas podem ter o valor diferenciado do pagamento à vista? Não. A gente está verificando isso também. As lojas que estiverem majorando o preço do produto devido ao consumidor optar em pagar em cartão de crédito, isso daí é considerado ilegal e a gente está coibindo essa prática. Então, sendo em cartão de crédito ou à vista, o valor do produto deve ser o mesmo? Exatamente. Agora, em relação à emissão da nota fiscal, qual a importância do consumidor exigir na hora da compra que seja emitida a nota fiscal, por exemplo? A nota fiscal é o comprovante, é o que vai ficar com o consumidor que vai garantir os direitos dele e a garantia do produto. Seja da garantia legal que dura até 90 dias ou com a expansão pela garantia contatual que de alguns produtos dura até um ano. Então, aquele cupomzinho fiscal que é entregue no ato da compra, ele tem o mesmo valor da nota fiscal e serve para garantir os direitos do consumidor do ato da compra. Leandro, a gente já tem uma pergunta da Maria Clara, de Marituba. Ela diz o seguinte, que comprou um produto e quando chegou em casa percebeu que o produto não era bem aquilo que estava sendo oferecido. Ela tem o direito de voltar à loja, trocar o produto ou mesmo pegar o dinheiro de volta? O que ela deve fazer nesse caso? Nesse caso, a gente tem que verificar se ela comprou ou não no estabelecimento comercial. Por quê? O artigo 49 do código, ele trata justamente do arrependimento do consumidor na compra. Então, ele diz que se o consumidor comprou em estabelecimento fora de domicílio, pela internet, pelo telefone ou por catálogos, ele tem direito em até sete dias estar se arrependendo da compra daquele produto. Agora, se ele comprou, se ela comprou no caso em estabelecimento comercial, a gente tem que verificar se houve uma propaganda enganosa para ela estar dentro do direito dela ou se ela realmente comprou achando que era uma coisa e a outra tem que ser feita uma análise. para discutir até com o estabelecimento comercial a reparação desse dano. Agora, quais são as principais coisas para as quais o consumidor deve estar atento? O que ele deve observar primeiramente na hora de fazer uma compra? Principalmente agora nessa época de Natal, está verificando se o estabelecimento é regularizado, se vai emitir o documento fiscal para garantir a dos direitos dele, exigir o cupom fiscal dele ou a nota fiscal, se for o caso, para que nenhum problema lá na frente venha a acontecer. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. A gente lembra você de casa que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Foi prorrogado para o próximo dia 29 de dezembro o prazo para que os contribuintes com dívidas no Fisco Municipal de Belém adotem o programa de regularização incentivada e parcelem as dívidas tributárias com descontos sobre juros e multas. Quem tem uma negociação anterior também pode aderir às novas condições. A negociação pode ser feita pelo site da Secretaria Municipal de Finanças ou nas unidades da SEFIN. Segundo o Diaese Pará, a carne bovina sofreu reajuste nos últimos 11 meses que registraram um aumento de 21% no preço do produto. A pesquisa foi realizada pelo Diaese em supermercados e açougues da região metropolitana de Belém. Segundo o levantamento, no último mês de novembro, com nova elevação, a carne foi comercializada em média a R$ 17,00, apresentando alta de mais de 4%. Diante do aumento consecutivo, o preço do produto fechou novembro com uma inflação de mais de 5% para o período, a expectativa é de que o preço da carne continue crescendo até o final deste mês. As possibilidades de remissão de pena aos internos do sistema penitenciário foram ampliadas. As normas foram assinadas no Fórum Criminal de Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. A portaria surgiu a partir da necessidade de fortalecer o processo de ressocialização do interno do sistema penitenciário. Para falar sobre ela, está aqui ao meu lado o doutor João Augusto de Oliveira Júnior. Ele é juiz titular da segunda vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Doutor, obrigada por conversar conosco. Primeiro, como foi que surgiu essa necessidade dessa portaria? Na verdade, a execução penal visa pelo menos dois objetivos. Primeiro, que é a punição em si, mas que essa punição venha ao encontro de uma ressocialização e da necessidade de reintegração do interno ao meio social. Para isso, existem na lei vários institutos que favorecem e facilitam esse tipo de ressocialização. Uma delas é exatamente a remissão. E a remissão não dá mais é do que isso. Você trabalha, originalmente pela lei, para poder ter a pena cumprida pelo trabalho. Na proporção de três dias de trabalho ou de jornada, por um dia de pena cumprida. Isso ressocializa. Criou-se, então, intermediariamente, a própria remissão pelo estudo. Ou seja, quem participasse na sala de aula dentro das casas penais, teria direito a essa mesma remissão. E aí criou-se, então, a ideia da remissão pela leitura. Que nada mais é do que fazer com que o preso, que tenha condição de leitura, faça a leitura de livros. E esses livros, após a leitura, lhe deu direito a essa remissão. Na proporção de quatro dias por livro lido. Não basta só o cara ler o livro, pronto, estou aqui. Não, há toda uma avaliação, vai ser criado em cada casa penal, uma comissão de técnicos, pedagogos, com agentes de segurança, para poder saber se ele é apto, pelo comportamento, a participar desse programa. Qual é o livro que é o específico ou necessário, de acordo com a sua capacidade intelectual e de formação. Depois disso, depois dessa leitura, é fixado um prazo de leitura para ele, de acordo com essa sua habilidade. Após isso, ele apresenta um trabalho escrito, que verse sobre o livro, sobre a obra, sobre a obra lida. E, em seguida, ele é perquerido por uma banca, se realmente ele assimilou a leitura. A partir deste momento, sim, é que ele faz jus a essa remissão de pena. Agora, pode um mesmo interno estar inserido nessa remissão pela leitura, também estar inserido na remissão pelo trabalho? Inclusive, esta remissão pela leitura foi uma alternativa para aqueles que não tinham trabalho. Se, por um acaso, nós tivermos um número de vagas limitadas para a leitura, Então, nós temos, a portaria prevê isso, a preferência para aqueles que não trabalham, que não tiveram oportunidade de trabalho, pelo orçamento diminuto do sistema penitenciário, fazer a leitura. Mas, se por um acaso nós tivermos vaga dentro da leitura e do trabalho, o cidadão, o interno, ele vai poder trabalhar e vai poder também fazer a remissão pela leitura. Muito bem, muito obrigada. Nós conversamos agora com o doutor João Augusto de Oliveira Júnior. Ele é juiz titular da segunda vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou um crescimento na produção agrícola do Estado do Pará. O valor da produção agrícola municipal paraense cresceu cerca de 170%, gerando um lucro de mais de 5 bilhões de reais, de acordo com o IBGE. Houve um crescimento de 3 bilhões de reais em comparação ao último levantamento realizado em 2006. Na lavoura temporária, os municípios ampliaram a produção em mais de 1,5 milhões, de 2006 a 2013. De acordo com o IBGE, a Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará, obteve o maior valor de produção de lavoura temporária do Estado. O Pará não atingiu a meta de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. A campanha foi novamente prorrogada. A vacinação segue até o dia 31 de dezembro. Carolina Guimarães tem mais informações. Dos 144 municípios paraenses, apenas 39 conseguiram atingir a meta de vacinação contra a poliomelite e 28 contra o sarampo. Os demais municípios têm até o dia 9 de janeiro para atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95% das crianças vacinadas. Aqui em Belém, esse número chegou a 82% de vacinações contra a poliomelite e de 42 contra o sarampo. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Assembleia Legislativa do Pará aprovou nesta quarta-feira a reforma administrativa proposta pelo governo do Estado. O projeto determina a fusão de órgãos do governo, diminuição de secretarias e do número de cargos comissionados. As medidas passam a valer em 2015. Com as mudanças, cerca de 20 secretarias estão extintas. Entre as alterações, o IAP, a Fundação Curro Velho e o Centur vão compor a Fundação Cultural do Pará. A CEPAC e a SAGRE formarão a Secretaria de Desenvolvimento e Pesca. E a Paratur será absorvida pela Secretaria de Estado de Turismo. E você acompanha ainda nesta edição, 50% dos internautas são jovens. Curso de residência em oftalmologia completa 10 anos no Pará. Centro de Inclusão Social realiza espetáculo de Natal. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre tecnologia de informação. Aliás, o Brasil tem mais de 80 milhões de usuários de internet, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação. E cerca de 50% desses internautas são jovens com mais de 12 anos. Nossa equipe foi até uma escola aqui em Belém para conferir como esses jovens usam a internet e quais os riscos que esta utilização pode trazer. Emily tem 15 anos, ganhou o primeiro celular aos 6 e desde que descobriu a internet nunca mais se desconectou. O tempo todo, o dia todo. Para mim, ficar sem internet, fico isolada, no canto triste. O brasileiro gasta em média 3 horas e 41 minutos de seu dia na internet. Entre os jovens, este número é maior. Thaís até tenta controlar o tempo de acesso, mas confessa que é quase impossível. A gente não consegue sair o tempo todo na internet. E é muito importante, tanto para os estudos, quanto para a rede social, para nós nos comunicarmos com os amigos e tudo mais. Só que aí a gente é muito aprisionado na internet, que a gente acaba não saindo e ficando o tempo todo no Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, querendo estar conectado com o mundo virtual, essas coisas. Com o crescente número de acessos, o Brasil supera o Japão e a Alemanha em usuários de internet. Está atrás apenas dos Estados Unidos e da China, segundo uma pesquisa americana. Este especialista alerta para o risco do acesso indiscriminado da internet. O convívio social, a meu ver, é o principal penalizado por tudo isso. As pessoas estão perdendo a habilidade de comunicação, de se constranger, de ficar triste, de ter sentimentos inerentes ao ser humano. As pessoas estão perdendo a capacidade de leitura do ambiente, então de saber quando o tempo está propício para que ela expresse alguma opinião ou não. Então as redes sociais, principalmente, elas, além de aprisionar, acostumam muito mal a essa geração. Acham que para se ver livre de algum problema é apenas excluir alguém dessa área de relacionamento. A falta de controle no uso da internet virou questão de saúde pública. A necessidade de se usar a internet indiscriminadamente já virou doença, segundo os especialistas. No Hospital de Clínicas de São Paulo, por exemplo, existe uma ala específica para tratar os dependentes da tecnologia. Segundo os especialistas, as áreas do organismo afetadas por essa dependência são as mesmas que as encontradas em usuários de drogas ilícitas, como crack e cocaína. 79% das crianças e adolescentes conectados no Brasil tem perfil nas redes sociais. Emily posta uma foto a cada 10 minutos para atualizar o perfil. Posto foto, o que eu estou fazendo, compartilho tudo. Thaís recebe bronca da mãe por viver conectada. Na escola, faltou aula por ficar até tarde no bate-papo. É, já, não tem problema com isso. Faltei escola porque fiquei até 3 horas da manhã, faltei escola, deu muito problema. No ambiente escolar, a internet virou um problema devido à falta de concentração dos alunos. Eu até fico meio constrangido com o termo da tecnologia dentro da escola. Eu acho a escola um local de convívio que já não se tem nos outros locais. Então, eu não considero a tecnologia uma ferramenta. A tecnologia dentro da escola deveria ser uma disciplina, sabe? Se ensinar a questão da cidadania virtual, o que é herança digital, que tudo que cai na internet não sai de lá nunca mais. Direitos autorais, você ficar pegando imagem, batendo foto dos outros, se expondo na internet, qual o perigo que isso tudo tem. Diariamente, é recomendado tirar uma folga do mundo virtual. Ah, e como é preciso uma folga? Até a tecnologia pode até estar na folga, né? Hoje tem vários sites de filmes que você faz assinatura e consegue ver, compartilhar com seus amigos alguma cena de um filme específico. Quer dizer, você pode viver essa realidade até mais. A quantidade de horas que se passa conectado tem que ser superada pela quantidade de horas que se passa desconectado. É aí que está o grande problema. A gente está fazendo o inverso. A quantidade de horas que se passa desconectado é infinitamente menor, porque é tanto tempo virtualizado que quando você vai falar já não consegue. Você perde a habilidade de oratória, a sua expressão corporal vai diminuindo porque você está sentado numa cadeira em frente com uma máquina a maior parte do seu tempo. Então, a hora de folga é importantíssima. Entender as linguagens, entender as mudanças. A Polícia Civil do Pará abriu inscrições para policiais civis interessados em ingressar no grupo de pronto emprego da corporação. Quem tem os detalhes é Carolina Guimarães. As inscrições para o curso de capacitação seguem até o dia 8 de janeiro de 2015 e devem ser feitas na sede da Delegacia Geral, que fica na Avenida Magalhães Barata. O horário de atendimento é de 8 horas da manhã até as 18 horas. É importante lembrar que quem quiser mais informações pode entrar no site da Polícia Civil, que é www.policiacivil.pa.gov.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Neste domingo, a Igreja das Mercês realiza um almoço beneficente. Serão distribuídas 400 refeições e 600 brinquedos. A programação inicia ao meio-dia com uma missa e tem apoio das comunidades católicas. O caminho e Missão Belém. O encontro contará com apresentações culturais e acontecerá até as 3 horas da tarde. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o dia será nublado e com pancadas de chuva isolada. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 35 graus. Em Carutapera, no Maranhão, o tempo será encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. E em Santana, no Amapá, a sexta-feira poderá ser encoberta de nuvens com possibilidade de chuviscos. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 29 graus. O hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, é referência na região norte em atendimento oftalmológico. Há 10 anos foi instituído no hospital o curso de residência em oftalmologia, um avanço para estudantes de medicina interessados em se especializarem. Larissa Cristina conversou com um dos criadores da residência médica do hospital. Marcos, a residência oftalmológica no Hospital Betina é a única deste gênero aqui no estado do Pará. O doutor Luiz Carlos Siveira está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Doutor, essa residência completa há 10 anos e comemora principalmente o aumento da quantidade de vagas. Qual a importância disso para a formação desses profissionais aqui no nosso estado? A oftalmologia é uma especialidade médica muito bonita, muito difícil. E nós temos ainda uma carência muito grande de oftalmologistas no estado do Pará, na Amazônia, especialmente nas cidades fora das capitais. A residência em oftalmologia, ela procura contribuir para suprir essas necessidades. Agora, aumentou a quantidade de vagas, mesmo assim, doutor, ainda é pouco para quem precisa se especializar nessa área aqui no estado. Como você falou, a maioria desses profissionais, eles têm que procurar fora um trabalho como esse? Infelizmente, devido à concentração de recursos na região sul e sudeste do país, em todas as áreas médicas, ainda é necessário que grande parte dos nossos alunos, após terminarem a faculdade de medicina, que eles busquem esses centros mais avançados e mais bem supridos de recursos do sul e sudeste. Mas, fazendo esse trabalho de formiguinha ao longo dos anos, nós temos tentado ampliar essas oportunidades para os nossos alunos, especialmente ampliar aqui, de tal maneira que aqueles que não possam, não queiram, tenham a oportunidade de concluir os seus estudos na nossa região. E a residência oftalmológica do Hospital Betina, ela chega a ser referência, doutor? Ela não está, não deixa nada a desejar para essas residências do sul e sudeste do estado? Ela, eu diria que ela oferece muito. E os alunos têm, os residentes têm aproveitado isso. É claro que, na área médica, a gente nunca está satisfeito com os recursos que se tem. Porque a medicina, ela avança rapidamente em todo o mundo. Então, eu faltaria, com os meus sentimentos mais internos, se eu dissesse para você que eu estou satisfeito com o que temos. Eu gostaria de ter mais, ter mais bolsas, ter mais equipamentos, ter mais espaço e poder abrigar um número maior de estudantes. Para que a gente possa entender, como é que acontece essa residência médica dentro do Hospital Betina? Então, o Betina, ele já se distinguia por oferecer o serviço de oftalmologia para a população paraense. A partir do momento em que esse serviço foi se aparelhando em equipamentos, mas foi também adquirindo recursos humanos sobre a forma dos professores de oftalmologia, e também, usando o fato de que, na universidade, noutros centros, havia uma pesquisa na área de sistema visual importante, se juntou esses três pilares em torno da ideia de se criar uma residência oftalmologia. Doutor, para a gente finalizar, nesses 10 anos, a residência oftalmológica aumentou a quantidade de vagas ofertadas, se desenvolveu o trabalho, mas há perspectivas para o futuro? Com certeza, eu acredito que a gente possa, primeiro, aumentar o número de vagas, além das quatro que nós já temos. Eu acho que a gente pode dar um tratamento científico ao residente de oftalmologia mais aprimorado, e, principalmente, trazer as técnicas que existem em outros locais do país e do mundo para Belém. Tá certo. Obrigada, doutor Luiz Carlos. Marcos, eu volto aí no estúdio. É com você. Pela terceira vez, a população de Santa Maria do Pará vai às urnas tentar eleger um novo prefeito para o município. A eleição, realizada em 2012, foi anulada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Os candidatos eleitos naquele ano foram acusados de terem cometido os crimes de compra de votos e tiveram seus diplomas caçados. Em fevereiro deste ano, uma nova eleição foi realizada, mas uma outra decisão do Tribunal Regional Eleitoral também anulou a votação. A nova eleição acontecerá no dia 18 de janeiro de 2015. E agora vamos falar de inclusão social. Na tarde de ontem, aconteceu um espetáculo de Natal que reuniu as famílias atendidas pelo Centro de Referência e Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes. Nesse espetáculo, elas são protagonistas. Crianças que estudam na Rede Municipal de Educação, que aprendem e ensinam uma importante lição, a inclusão social. O CRI, o Centro de Referência da Inclusão, ele vai justamente trazer, nesse Natal, esse resultado, onde crianças especiais com suas dificuldades superando as barreiras, junto com as outras crianças confraternizando e mostrando que Natal é igualdade. Respeitar o próximo e ser solidário é a aula que os adultos viveram nesta tarde de confraternização. Os ensaios para espetáculo duraram dois meses. Começaram logo após o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A apresentação envolve crianças com e sem deficiência e a interação entre elas é o grande presente desse alto. Por exemplo, eu tenho alunos surdos e que estão se comunicando muito bem com os demais e os demais aprendendo a linguagem de sinal. Eu tenho aluna com síndrome de Down e que ela faz todas as cenas, ela sabe todas as cenas, ela interage com todos eles. Então isso é gratificante porque a gente vê o crescimento deles e os outros alunos respeitando as diferenças. Isso é importante. A Aline tem síndrome de Down e é uma das estrelas desse espetáculo. O carinho que ela recebeu dos amigos mudou a rotina dentro de casa, uma mudança que a mãe garante que foi para melhor. Ela aprendeu muito rápido, uma facilidade muito rápida para ela imitar. O evento foi oportunizado pelo Centro de Referência e Inclusão Educacional, que é uma instituição voltada a diminuir a distância das crianças com o saber e garantir a diversidade e o respeito. O CRI atende as crianças da rede municipal nas salas de recurso das escolas. E aí nós temos psicólogo, fonodiólogo, nós temos uma gama de pessoas especializadas com todas as suas... atendendo o limite daquelas crianças com todas as suas especificações. E o CRI consegue, durante o ano inteiro, dar esse atendimento e auxílio às famílias para realmente a família saber lidar com as diferenças e a escola como um todo. Tudo que essas crianças, pais e profissionais que atuam no CRI viram e aprenderam durante o ano se reflete nesse momento. A gente espera justamente que haja uma confraternização e o maior de tudo que o espírito de Natal, o respeito pelo outro, pelo próximo e atravessando as barreiras e os limites dessas crianças que tem muito para dar, muito para trocar, muito para aprender e muito para nos ensinar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!